Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o câmpio. Tem o jogo limpo, tem o jogo velho para o fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito do Kleber. Falou em mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bola para em jogo, para você ligado a ligado na Globo. Caiu o primeiro. Primeira pergunta para você. O que é mexer o doce? Ele está tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular. Porque potencial para jogar mais, esse time tem de sobra. Mais uma bola para frente. Dá para bater no gol. Rodonso. Chegou perigosamente. Defesa espetacular do goleiro. Rodonso. Fez bem a jogada. Luca. Olha para a área. Olha que boa. Pega sensacionalmente o goleiro. Abriu o espaço. E mandou o goleiro. Caio faz a defesa sem maiores problemas. Léo Pereira. William Farias. Fazendo o lançamento do lado direito. São Luiz fashioned de, three Kre half. Raí two, three, four. Abriu. 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 Cleo Pereira. Os vincentes do35.